que o andré super fase 38 só vamos só vamos já começou cara explodiu real arou tipo na árvore pra mim não tá tá rolando jogo pra você pra mim tá pausado da terra os mídios tanto na dA oa aríssimo não foi mais me chamada agora então é a de rogando vai 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 aí o romp esse valor está fazendo o relogio eu não estou mexendo Olha, cara, ele vai direto, cara, a gente... AHAHAHAHAHA Calma, calma, calma Ah, mano Aí, ó, aí, ó, pera aí que é Pá, só som a minha anela, cara Pode ir Ai, ai, deu UOU A bomba pegou e quebrou tudo Ai, a gente tá vivo, deu certo Tô na árvore, eu só ouvi um barulhinho de árvore quebrando O lugar O que? Isso é maquinação, ferrou, ferrou Ah, não Olha a árvore, que rapaz, meu Olha, olha Tá, pera aí Não acredito, God O tempo, o tempo, God Ai, conseguiu God 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 É real, cara Ó A bola Nossa, e cê viu o fragmento passando? Nossa, caramba, meu Ah, eu vou pegar esse pezinho Ah Ele é desanimado Aaaa Aaaaa Aaaa Aê, nossa, cara Ó, eu vou passar por... Ah, não deu Tá indo, indo, vai quebrou o pé UOOOOOO Galera, a última fase que tem do Super BANYMENT no momento que a gente ta gravando